E eu adotei a Chica no começo do ano, adotou adulta, de um abrigo, ia com uma outra pessoa que não conseguiu tratar do problema de pele dela, tava muito feio quando eles pegaram. A primeira gente ficou com um lar temporário, ela tava terminando o tratamento, não sabia ainda que era alergia atópica, e aí ela tava tomando antibiótico, tava tomando corticoide, e aí melhorou a princípio, mas aí passou uma semana e meia e aí já voltou a coceira de novo, e aí a gente continuou tratando com a veterinária que era do abrigo. A nossa saga, assim, com a Chica, mudou a ração, tentou mudar algumas coisas no dia a dia, demos mais uma rodada de antibiótico, demos de novo corticoide, e depois fomos pra Poqueu, a Poqueu não resolveu nada assim, ela tomou, acho que uma caixa, uma caixa e meia, e não resolveu, depois a gente foi pro Citopoint, ela tomou agora a segunda dose, mas não resolveu, assim, ficou muito pouco tempo sem se coçar e agora ela tá coçando de novo. Em épocas que ela se coça um pouco menos, aí tem alguns momentos que se coça mais, mas a gente não consegue entender a origem. Ia ter, assim, alguma coisa que eu fizesse com recorrência, que ela conseguisse viver melhor, né, assim, sem ter que ficar recorrendo a esse monte de remédio. Principalmente o nível de coceira da Chiquinha de 0 a 10 é qual? Na última semana eu daria uns 7, 8, assim, cheiro ruim, feridas, ela não tá com muitas feridas agora. Tem partes escuras? Tem, bastante, assim, a barriga dela, até pelo histórico dela, né, como ela chegou, quando ela chegou no abrigo a pele dela tava bem grossa, tava com muito fungo, assim, quando a gente pegou ela já tava um pouco melhor. Uma das últimas vezes que ela ficou ruim, ela ficou muito triste, ela só ficava deitada no cantinho dela, nada se animava a ela. Atualmente, o que que tu tá fazendo de tratamento nela? Parou o corticoide aqui uma semana e o que que tá fazendo? A gente tem um shampoo com clorexidina. Coceira intensa, nota 7, cheiro ruim na pele, pele escura, fase da faxina intensa. Esses animais, que nem tu mesmo falou, que fica mais gosmentinho, fica pegajoso, tem um cheiro ruim. A pele quente? A pele quente é uma pele inflamada, no caso. Uma nota expressiva de coceira, uma nota 7, 8, é expressiva ainda mais recém, uma semana pós-corticoide, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que tu falou que ela fez um ciclo de antibiótico, mas você sabe que é fungo. A gente sabe que antibiótico é pra bactéria, não é pra fungo. Sabe que tem fungo, tem que ser uma medicação antifúngica, não uma medicação antibiótica. Fungo é uma coisa e bactéria é outra. O chocundermatite atópica, ele tem uma predisposição, justamente porque ele tem os defeitos genéticos, a ter mais contaminação por bactéria e a ter mais contaminação por fungo. Porque a pele dele é defeituosa e esses micro-organismos se multiplicam de forma mais exagerada do que um cachorro que não tem dermatite atópica. Então, todo ser vivo tem microbiomas que servem pra te defender, que servem pra quando alguma coisa quiser ali te atacar, por isso que ele é uma função de soldadinho, falar você não, coisa ruim. O cachorro com dermatite atópica tem esse defeito. Então, as bactérias e os fungos conseguem se proliferar de maneira mais intensa. A malassésia é uma levedura que ela é da família dos fungos, mas ela é uma levedura. Ela causa esse cheiro ruim, ela deixa a pele escura, ela deixa a pele grossa, ela deixa a pele oleosa, ela deixa a pele gosmenta. A gente tem um crescimento excessivo de malassésia na pele do cachorro, ela causa esse cheiro de ranço, que a gente chama, esse cheiro ruim. Ela toma banho, passa um pouquinho, um pouquinho tempo e já tá sentindo o cheiro de novo. Então, nesses casos que o cachorro tem uma quantidade muito grande de malassésia, quando ela tem um batalhão de malassésia no corpinho dela pra estar acontecendo tudo isso, a clorexidina é fraca. Ela é eficiente pra malassésia na concentração correta. Mas quando tem muita malassésia, ela não é tão eficiente assim. As pessoas que já tem cheiro ruim, que já tem todas essas características, ela não é o suficiente pra malassésia. Por isso que eu chamo de fase da faxina intensa. A gente precisa de um produto que consiga tirar mais intensamente essa malassésia do corpinho do cachorro. Um poder de limpeza maior, como eu sempre falo muito da fase da faxina, né? Sim. Ela tem que ter um poder de limpeza maior que a clorexidina. Ela tem que limpar geral essa pele. Diz uma coisa, depois que tu dá banho nela, tu percebe que diminui a coceira? Tu percebe que diminui o cheiro? Sim. Assim, na hora que a gente dá, dá uma aliviada, mas volta rapidinho o cheiro, assim. Às vezes, no dia seguinte, a gente já tá sentindo de novo, assim. Mas tu vê um efeito nele? Tu percebe que após o banho dá uma aliviada, dá uma diminuída? Por isso que a frequência tem que ser maior na hora que tu tá vendo que a coceira tá aumentando. Tá na hora do banho, porque o banho faz parte do tratamento, né? E manter ela pelo menos dois dias. Com o nível de coceira um pouquinho menor, com o cheiro um pouquinho menor. Aí tu vai intensificando a quantidade de banho. Tu vai ver que vai começar a fazer efeito. Como é que tava a pele dela quando tu utilizou o CitaPoint pela segunda vez? Tá com a minha pele. Devia estar com um cheiro bem intenso, devia estar com a pele mais escura também. Ah, mas assim? Sim. O ouvido dela ficou muito ruim também. O CitaPoint, o Ciclavance, que são as medicações que a gente tem de uso contínuo pra dermatite atópica, né? Todos eles trabalham na parte do sistema imunológico do cachorro. O sistema imunológico do cachorro é muito reativo. Então, qualquer coisa que tem ali, o organismo entende que o animal precisa se coçar muito, porque o organismo entende. Tem alguma coisa aqui, essa quantidade toda de malassésia, que não é daqui, e eu preciso me coçar. Tanto malassésia, como estafilococos, como essas bactérias e fungos oportunistas, eles liberam o que a gente chama de citocinas, que o organismo entende que ele precisa se coçar, porque tem alguma coisa errada ali. Se coçar, se lamber, enfim, né? As medicações de uso contínuo pra dermatite atópica, elas bloqueiam citocinas. O organismo libera uma mensagem para o cérebro, dizendo que ele precisa se coçar, porque tem alguma coisa errada. Essas medicações, elas vão lá nessa mensagem que o organismo libera, e fala assim, ô cérebro, não precisa se coçar tanto. Tá tudo ok, ela bloqueia essa mensagem pro cérebro. Só que por que não funciona quando tá muito ruim? Porque quando tá muito ruim, não tem medicação no mundo, que não seja daí o corticoide, que bloquear todas essas citocinas, porque é muita malassésia. A pele tava muito ruim, medicações maravilhosas, eu não estou falando mal. Só que elas precisam ser utilizadas no momento correto. Se tá muito ruim, elas não conseguem bloquear. Aqui nesse campo aqui, que a gente chama, tem, sei lá, 30 malassésias nesse redondinho aqui. São 30 mensagens para o cérebro. Se coça, se coça, se coça, se coça, se coça, se coça, se coça. E aí essas medicações, elas bloqueiam duas dessas mensagens. Todas que o cérebro recebe. Todas. Entendi. E aí tem um mundaréu de coisa mandando. Se coça, se coça, se coça. E ele só consegue bloquear duas. Tem mais, né? Mas são duas principais, são duas. Então não dá conta. E as medicações, elas não têm um efeito anti-inflamatório, elas não têm um efeito antibiótico, elas não têm um efeito antifúngico. Elas só bloqueiam essa informação para o cérebro. Só que como é tanta informação disparada para o cérebro, é por isso. Num nível de coceira tão intenso, não vai. Não tem como. É querer tapar o sol com a peneira, sabe? E que os alunos do método Construcão, muitas vezes, conseguem se livrar dessas medicações. Porque quando a gente utiliza o shampoo correto, a frequência correta, quando a gente utiliza a alimentação correta, quando a gente sabe a hora de trocar o shampoo com a pele melhor, a gente precisa manter ela bem. É aquele caso lá que tu falou. Ela ficou bem uma, duas semanas e começou a voltar tudo. É genético e não tem cura? Se a gente não deixa a pele legal, se a gente não faz condutas que eu chamo da fase do construtor, que é manter a pele estabilizada, a malastésia logo vai voltar e vai desencadear tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo. O que faz? Vai lá e faz mais um citopoint. Mas o organismo tá louco, o organismo tá ali, ó. A milhão, não é a hora. O citopoint vai agir legal se ela não tiver tanta informação mandando para o cérebro, não tiver tanta informação mandando para o cérebro, se tudo já estiver ok, se tudo estiver estabilizado. Só que mesmo assim ela se costa num nível intenso. Só que não é porque tem muita malastésia, não é porque tem muita bactéria, não é porque ela tá com a alimentação errada. É porque ela é um cachorro mais reativo. Aí ele funciona que é uma maravilha e funciona as oito semanas que eles prometem. Se não, não funciona. Não tem como. Tá tentando bloquear uma informação que o cérebro recebe. Só que o que manda a informação para o cérebro continua ali, continua se proliferando, continua aumentando, continua desencadeando todo o sistema imunológico louco. Eu indico, eu indico esse tipo de tratamento, mas nunca numa crise elétrica. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei que a pessoa vai gastar dinheiro e não vai resolver, vai ficar puto da cara que gastou 500 reais numa injeção e não funcionou em nada. Tanto que a primeira vez... Porque eu conheço o mecanismo de ação dessa medicação. Sim. Tanto que a primeira vez que a gente deu, ela tava com a pele, tava bem assim. Então a gente viu o resultado, né? A gente deu nesse período que ela não tava bem. E aí por isso a gente não viu o resultado mais, né? Então que muitos alunos do método Construcão às vezes utilizam de forma contínua esses medicamentos. E a gente consegue retirar justamente porque a gente faz o básico bem feito. A torpisa elétrica direito faz a fase, que é a fase da faxina, né? Com shampoo adequado, com medicação adequada. Faz a fase do construtor bem certinho com o shampoo que recompõe barreira cutânea, melhor microbioma, melhor alimentação. Então, se precisar suplementar, pra daí, se ainda assim for um problema, digo, não é uma primeira opção. Essas medicações, pra mim, do jeito que eu trabalho, do jeito que eu entendo a dermatite atópica, do jeito que eu estudo, do jeito que eu compreendo, ela é uma carta na manga. Pra depois de tudo que tu já fez corretamente, e ainda tiver uma coceira intensa, tu utiliza. Não ao contrário. Tá com uma coceira intensa e eu vou utilizar ele de primeira escolha. Sim. Por isso que eu falo. Eu conto nos dedos. Quantos pacientes utilizam medicação contínua? Conto nos dedos. São bastante, né? Claro, tem alguns que realmente necessitam, né? Mas são vários que deixam de utilizar quando faz o certo. Sim. Porque daí tu não precisa mais tapar o sol com a peneira. Sim. Com certeza. Por isso que a casa do método Construcão começa pela fase da faxina, de tirar o que fazer o cachorro parar de se coçar o mais rápido possível. Melhora o telhado pro microbioma conseguir se defender, pra essas bactérias, pra essas malas sérias não conseguirem se proliferar. Melhora a barreira cutânea, que é o telhado, né? Pra esses aeroalérgenos que causam problema, que desencadeiam a coceira, não conseguir penetrar. E ativar o sistema imunológico. E se necessário, tratar o sistema imunológico não ao contrário. Não tem como fazer o contrário. Não tem como tu querer mandar uma mensagem pro cérebro. Cérebro para de se coçar e o alérgico não continuar penetrando. As bactérias continuam se proliferando. Não tem como. Não tem como. Mas espero ter te ajudado. Com certeza. Eu vou fazer isso. Eu vou aumentar a quantidade dos banhos. E aí a gente vai se falando, assim, né? Porque eu gostei muito do método. Eu vi, eu assisti alguns vídeos. E a gente vai conversando. Isso aí. Pra quem não conhece ainda o método Construcão, pra quem ficou pensando o que é fase da faxina, fase do construtor, tem um vídeo bem no link da Bill ali. Pode assistir, pode ficar familiarizado com esses termos. E se quiser fazer parte do método Construcão, pra saber o que fazer pro seu cachorro parar de se coçar o mais rápido possível, é só clicar no botão. Isso aí. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Agradeço pelo espaço. Nossa, é muito importante a gente entender a fundo, assim, como é que funciona. E você me deu uma aula, assim, que com certeza vai me ajudar muito, assim, nessa luta contra essa alergia da Chiquinha. Na saga dos coça-coça. É, na saga dos coça. Aumenta a frequência de banho. Dá um banho nela hoje. Sim. E depois vai me contando. Pode deixar. Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.